Caminhando pelas ruas de Santos e comemorando a vitória da molecada Ô molecada boa de bola, hein? Que mesmo na adversidade consegue reverter o jogo Falta luz O time do Fortaleza sai na frente São os meninos que jogam como veteranos São os meninos que jogam Como a torcida quer E observa E sempre observou Quem veste a camisa do Santos Cara, sensacional O Santos é semifinalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior Vamos bater um papinho sobre essa classificação histórica do Santos Doída, mas histórica neste conteúdo Eu sou Fabiano Farah E você está no E-Soda Santos Me ajuda Se inscreve no canal e ativa as notificações do YouTube Sempre avisa Tem muita gente que assiste aqui o canal Conteúdo e acaba esquecendo de se inscrever Cai pela primeira vez aqui É torcedor do peixe, mas esquece Então se via pelo celular, vira de rapidinho Na vertical e inscreva-se no canal Ative as notificações Se tiver no PC é só clicar embaixo E se inscreva Tá certo? Cara, a gente fez um vídeo ontem Falando sobre Fazendo uma comparação E mostrando pra vocês Muita gente concordou Outros discordaram E foi um espaço democrático Que o elenco do Sub-20 do Santos Que o time do Sub-20 do Santos Ele é muito melhor Do que o elenco profissional No profissional Você contrata Jogadores Pela necessidade De montar Variações táticas Técnicas Enfim E o Santos Nos dois últimos anos Vem contratando errado Isso é fato Né? Na base Os jogadores vão sendo formados E aqueles que chegam No Sub-20 É óbvio Que existe padrão de jogo Mas As variações são Melhores E aí tecnicamente Os meninos Têm que provar E nessa Copa São Paulo O Santos provou Começou mal Jogando mal Chegou a perder Pro Santo André Mas subiu No momento certo Da competição E aí ó É semifinalista Contra o América Jogo que vai ser Realizado Domingo Domingo Dia 22 É isso mesmo Domingo Cara O time 0x0 No primeiro tempo O Santos com Muitos desfalques Na copinha Cara Muitos desfalques Muitos O Dereck não jogou Estava machucado O David no jogo Machucado O balão Estava Suspenso Cara Foi um time Totalmente Diferente Daquele que a gente Estava vendo Que é a base Né? Da O time titular Base da copinha Jair machucado Isso já há um tempo Mas não é que o time Consegue manter a pegada Manter O padrão Isso também porque Eu bato sempre Nessa tecla Orlando Ribeiro Vai no arroz Com feijão Quando tem toda Uma inventadinha Lá não deu certo Né? O Gabriel Miranda Sentiu também Né? É... Pouco antes do jogo Teve que alterar a escalação Não é a primeira vez Que o Santos altera a escalação Logo depois do aquecimento Mas a molecada Se superou O jogo atrasou Por causa de iluminação Essas chuvas aí De verão E aí Lá no Bruno José Daniel De repente cai a luz E tal Fortaleza mete um a zero O Thiago Balheiro Empata o jogo Aí cai a luz Aí volta o Ivonei Lá o caixa E classifica o Santos E a festa da molecada Pela classificação Você sente Quando o time Tá na pegada do título Quando o time Tá na pegada Das conquistas Sabe que aquilo ali É a coisa mais importante Pro torcedor Aquele que apoia E apoia Parabéns à torcida do Santos Que esteve No Bruno José Daniel E esteve onde o Santos Jogou nessa copinha Cara Apoiando como apoia A equipe principal Os meninos merecem E eu dou um destaque Especial aqui Pro Ivonei Subiu muito cedo Né Do profissional Teve até É A questão técnica dele Questionada Voltou pra base Teve propostas Do futebol português O Santos Resistiu Uma delas Foi pro Belenenses Né O Santos resistiu O moleque começou A pré-temporada Com o profissional Essa pré-temporada Né Já havia sido Destaque artilheiro Do Paulista Do título Do Paulista Sub-20 E o moleque Ontem vai Mete o gol Da classificação O Ivonei É aquele tipo De moleque Que joga Como veterano E não sente O peso da camisa Cara Se ele chegar No profissional Jogando essa bola Aí Eu já disse Vou repetir E não canso De repetir Ele vai engolir Qualquer um Ele engole Ele engole Porque o cara Ele é justamente Aquilo que a gente Precisa pro time Profissional Hoje Que a gente fala É o moleque Da criatividade É o moleque Que organiza É o moleque Que articula Que chama o jogo Pra ele E que mete gol Vai ser um jogo Muito Mas muito interessante Contra o América Mineiro Que também tem Uma bela equipe De base Sempre teve Quem fala Do Danilo Lateral Campeão Pelo Santos Não lembro Mas ele foi revelado Pelo América Mineiro Fred Aquele atacante De seleção brasileira Cruzeiro Fluminense Revelado pelo América Mineiro O América Mineiro Volta e meia Revela O jogador Vai ser um jogo Super interessante Assim como o Santos O Santos Revela mais Óbvio Mas vai ser um Jogaço de bola E do outro lado Tem Palmeiras e Goiás Então Estamos próximos De reeditar A final Da Copa São Paulo Do ano passado Entre Santos e Palmeiras Tomara que não seja No Alias Parque Se for isso A gente já está antecipando Aqui Mas parabéns A molecada A pegada Dessa molecada É a pegada Que o torcedor Do Santos Quer ver no time Profissional E não consegue Enxergar Há mais de 24 meses Você não concorda Comigo? Comenta aqui embaixo Um abraço E até o próximo Conteúdo Valeu E até o próximo